E tem uma central dentro da subprefeitura, que vai ficar lá, sei lá, 24 horas funcionando, ou na Secretaria de Subprefeituras, na Subprefeitura de Pinheiros também, como que funciona? Nós temos uma central de monitoramento durante o carnaval, que fica no cupom. Durante o carnaval, pessoas da Secretaria de Subprefeituras... Cupom é o centro de operações da Polícia Militar. Perfeito, perfeito. Então todos nós vamos para o cupom, porque já é uma estrutura que já está feita, está montada, não teria loja gastar dinheiro público para montar uma outra estrutura igual.